Olá! Tia Camila tá na área pra gente falar sobre Guimarães Rosa, um mito da geração de 45, do modernismo. E às vezes, algumas pessoas vão lá e colocam na geração de 30, do modernismo. Vem que eu vou te explicar como é que isso funciona. Olha só, o Guimarães Rosa é um escritor que, junto com os modernistas ali de 30 e 40, começa a focar sua obra no regionalismo. Quer dizer, o Guimarães é de Minas Gerais, mas ele fala muito do sertão, fala muito dos interiores do nosso país. E isso é muito característica da geração de 30. Lá na geração de 30, com Jorge Amado, com Raquel de Queiroz, a gente via uma crítica social e política muito forte, mostrando o regional. Aqui, a gente vê e confirma que o Guimarães é da geração de 45, porque, apesar de mostrar o regional, apesar de fazer uma linguagem típica de um lugar, né? Trazer os elementos regionalistas, as gírias, ele não vai focar a narrativa dele na crítica social. Ele vai focar a narrativa dele na questão poética, numa questão pocológica, na psicologia de seus personagens. Então, apesar de tudo ser bastante regional, bastante do interior, o foco dele vai ser trabalhar com essas questões da psicologia, das magias, do intimismo. E isso leva ele à geração de 45. Vamos pensar como é que isso funciona. O Guimarães, ele pega personagens que, a princípio, parecem muito simples e vai trazer para esses personagens grandes complexidades. Por quê? Porque ele vai questionar aquilo que é lógico. Ele questiona aparências. Ele vai, pega um jagunço, um cangaceiro, que parece durão, casca dura, que briga com todo mundo, e mostra a sensibilidade dele, mostra suas dúvidas, suas ânsias. E isso é muito bonito na obra do Guimarães. Então, ele vai quebrar com essa coisa que parece tão lógica, que é tão aparente para a gente. E quando ele constrói as narrativas dele, ele é um cara que faz muito conto, muito romance, ele vai trazer um pouco de poesia, uma linguagem com figuras de linguagem, com metáforas, vai trazer também hipérboles, vai trazer todo um elemento de fantástico, de alegorias. E isso é muito legal, porque quebra aquela ideia de que um texto narrativo não vai ser poético. Ele traz a poesia para dentro da narrativa. Tem essa questão também, que eu falei do mito e da magia, porque ele vai trazer a mitologia, mas não a mitologia grega, não a mitologia romana, não, a mitologia do sertão, a mitologia do agreste, a mitologia dos povos originários, a mitologia do povo sobre o qual ele está falando. Então, isso é muito legal, porque ele vai trazer elementos do nosso folclore e das crenças populares. Então, é uma mistura entre o erudito, que é essa coisa de ter uma linguagem mais elaborada, mais poética, com o mágico, com o imaginário popular. E assim, ele é regionalista. O grande livro do Guimarães Rosa chama Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas se destaca principalmente pelos neologismos, gente. Neologismos significa lógica nova, logia nova, uma palavra nova. Só que assim, palavra nova não é tipo inventar qualquer coisa e botar uma mão de sílaba junto. É criar palavras que se pareçam com algo da realidade. Um exemplo clássico aqui é o nonada. Ele vai falar logo no início do livro, nonada. O que é nonada? É não, não é nada. Então, tem uma lógica, né? Não é uma coisa tipo, você inventou qualquer coisa. Não. Ele cria palavras que têm lógica no diálogo dos personagens. E isso é bastante comum na obra dele. Mas Grande Sertão Veredas se destaca por isso. É um livro que fala sobre um sertão. Não nos localiza o sertão. É um sertão que existe, mas também não existe. É um lugar, mas também é um não lugar. Porque os personagens, às vezes, não conseguem se colocar naquele lugar, naquele chão, porque eles têm outros pensamentos. E também porque não lugar quer dizer que pode ser qualquer um dos cantos do Brasil também, onde tenha um sertão. E a gente tem aqui também a questão do cangaço, do coronelismo. Os personagens principais do livro Riobaldo e de Adorim são cangaceiros. Fala-se muito de fé, de mito, de misticismo. Porque existe aqui uma grande angústia do Riobaldo por ser um grande cangaceiro e desejar outro cangaceiro. Então, não é um livro que fala em si sobre uma relação homossexual. Ele fala sobre a crise de sentir-se assim num mundo que não aceita pessoas com relações homoafetivas. E aí, então, a gente vai ter muito essa questão do amor que envolve o livro, que coloca esse Riobaldo em ânsias, em questionamentos existenciais. Então, para finalizar, eu te convido para conhecer um conto que faz parte do livro Primeiras Histórias, é Histórias, assim mesmo, que está publicado, que chama Terceira Margem do Rio. Esse conto, ele traz para a gente a grande complexidade da obra do Guimarães. Ele vai desafiar a gente a entender vários lados de uma mesma história. Porque a história se dá basicamente sobre um homem que vai e volta da cidade para a vila. Chega um momento em que ele cansa e ele para no meio do rio com o seu barco. E a partir daquele momento, ele passa a ser uma outra margem. As pessoas também tomam aquele barco como uma referência. Não é mais a margem de cá, nem só a margem de lá, mas é também onde está o barco. E isso ajuda a gente a abrir os nossos olhares, a ver a mesma coisa sobre diferentes ângulos. E está aí uma grande complexidade da obra do Guimarães. Fico por aqui. Um beijo. Até mais.